Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Isaura, sou professora do Infantil 4, trabalho na escola Firmino Felipe Santiago. Hoje eu vou contar para vocês a historinha das Borboletas Bailarinas. Texto de Rejane Mota, ilustrações Valesca Félix. Mas antes vamos cantar uma musiquinha. E agora minha gente, uma história eu vou contar, uma história bem bonita, todos vocês vão gostar. Treleletralalá, treleletralalá, minha boca eu vou fechar para a historinha escutar. Borboletas Bailarinas, que dançam de baixo acima. Veja só como são lindas suas asas coloridas. Mas é mesmo de encantar. Entre as flores estão a balhar. No ar, nas árvores e no chão. Sejam brancas, vermelhas, coloridas ou amarela. Quem nunca se deparou com uma delas? Parece que as borboletas têm um segredo especial, pois giram como roletas e voam em espiral. Chegam lindas ao nascer do sol, mas vão embora ao entardecer. Se fecham como caracol e suas asas não podem bater. Queria que as borboletas fossem como passarinhos, que todas as noites voam para os ninhos. Elas não são mestras na arte de bailar. Algumas e outras não, elas conseguem assustar. Mas o que será que elas fazem nas noites estreladas? Será que ficam deitadas ou será que viram fadas? Borboletas tão preciosas não desanimam. São corajosas e com suas forças rompem casulo e enfrentam vários apuros. O que sei bem é que a noite vai e o dia vem. Então, abro a janela e vejo um lindo balé a passar por ela. Então, essa foi a nossa historinha. Agora, a nossa atividade, a tia vai pedir para vocês confeccionar uma borboleta. Tá certo? A tia vai estar mandando aqui o passo a passo para vocês estarem fazendo essa linda borboleta. Tá bom? Vocês vão precisar de uma folha de papel, lápis comum ou lápis de cores, tesoura sem ponta, tá? E pede para a mamãe cortar. Palito de picolé, folha de coqueiro, barbante ou cordão e uma cola. Tá certo? Vocês vão estar fazendo aqui o passo a passo e, em seguida, quando fizer a borboleta, manda aqui para a tia. Faz um vídeo bem bacana e manda aqui para a tia, para a tia dar um ok. Tá certo? Beijos e até a próxima!